Nós entendemos que muitos de vocês gostariam de incorporar a prática de meditação em suas vidas, mas estão muito atarefados, muito cansados, muito incertos de como fazê-la ou muito distraídos para até tentar. Muitos de vocês têm esta imagem de que vocês devem imediatamente torna-se mestres, permanecer por horas completamente imóveis ou sua meditação será um fracasso. Este é um estilo de meditação que exige anos de preparação dedicada para se atingir. Isto é igual a querer ser um concertista na primeira vez que vocês se sentam num piano. Comecem devagar. O único objetivo é ter alguns momentos de tranquilidade para se conectar com seu eu interior. Simplesmente parar por um minuto no meio de seu dia para se perguntar, como me sinto? Pode operar maravilhas na ajuda de vocês se tornarem mais congruentes, mais alinhados com o que são suas reais necessidades e desejos. Vocês ficariam surpresos com quanta mudança pode vir com esta pequena autoconexão. Então, queridos, tirem essa pressão de si, e simplesmente se comprometam a se conhecer. Conhecer seu você real. Seu você autêntico. Aquele que esteve aí todo este tempo apenas esperando ser ouvido. Será uma experiência fantástica e parecerá que vocês chegaram ao lar, a si mesmos. Arcanjo Gabriel E eu. E eu. E eu. O que é isso?